O meu nome é Joaquim de Araújo Nóbrega, eu sou um dos membros do grupo de análise instrumental aplicada que também conta com os professores Edenir Rodrigues Pereira Filho e também com a doutora Narita Araújo Nogueira, Embrapa Pecuária Sudeste. Nós atuamos juntos neste grupo, atuamos particularmente com técnicas espectroanalíticas, espectrometria de absorção atômica, espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente, espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente e particularmente desenvolvemos procedimentos tanto no que se refere ao preparo de amostras utilizando radiação micro-ondas, com ênfase no uso da radiação micro-ondas, quanto também nas determinações das espécies por técnicas espectroanalíticas. Caso precise, caso tenha interesse em informações adicionais sobre o grupo de análise instrumental aplicada, por favor consultem o site do grupo. Música Música Amém.